Hoje o bagulho é doido. Bem-vindos ao Farofa Conceito e ao quadro Quem é essa Poc? em que a gente conta pra vocês a história de algum artista novo que tá começando por aí. E antes de começar esse quadro, não esquece de seguir a gente nas redes sociais que é arroba Farofa Conceito em todas elas e também ouvir o nosso podcast que sai toda quinta-feira e que a gente fala sobre os lançamentos de música pop. E eu falei que o negócio ia ser doido e realmente vai ser hoje porque a gente vai falar da Tayla Parks que é uma cantora que faz um pop assim bem genuíno, bem gostoso, bem autêntico mas você provavelmente não conhece ela mas você já conhece o trabalho dela como compositora. Ela é responsável por escrever seis faixas do Thank You Next que é um dos maiores álbuns da Ariana Grande também escreveu pra Janelle Monnet no Dirty Computer e esses dois últimos álbuns foram indicados álbum do ano e também Liberation pra Cristina Aguilera que é um álbum bem importante na carreira da Cristina e vários outros hits, vários mesmo. E assim, gente, além de cantora e compositora ela também é uma empresária, ela é produtora ela conhece muito da indústria musical e antes disso ela também era atriz e dançarina tudo profissional, tá? Ela tem carreira grande lá em Hollywood. Tayla Parks é o nome artístico de Taylor Parks uma garota que nasceu lá em Dallas, no Texas e sempre quis ser artista. Quando ela tinha cinco anos a avó dela colocou ela pra cantar na igreja só que isso não era suficiente ela queria fazer mais coisa. Então os pais dela colocaram ela em uma aula de dança e foi lá que ela acabou sendo descoberta pela Debbie Allen que é uma coreógrafa, atriz, produtor uma pessoa muito importante da indústria. Vocês devem conhecer ela porque ela atuou em Grey's Anatomy e a Debbie começou a levar ela pra várias oportunidades então ela se apresentou pra várias pessoas importantes ela fez vários espetáculos e aí a coisa começou a crescer um pouco pra Taylor então os pais dela resolveram se mudar pra Los Angeles quando ela tinha 12 anos pra realmente conseguir fazer com que ela vivesse a carreira artística dela e deu muito certo porque logo ela foi escalada em 2007 pra um papel no filme Hairspray em que ela interpretou a Little Inês Stubbs e aí ela começou a receber muita atenção porque Hairspray acabou sendo indicado até a Grammy então ela começou a ter vários papéis pequenos pra interpretar e nessa época a Taylor começou já a crescer e com 15 anos ela falava pros pais dela que ela queria ser cantora e compositora só que todos os agentes e produtores com quem ela trabalhava falavam pra ela que cara, ela era atriz e ela tinha que ser isso se ela quisesse ser cantora ela iria ter que começar do zero isso ia ser bem difícil então eles colocavam ela realmente nessa caixinha de atriz e isso incomodava um pouco ela só que os pais sabiam e apostavam muito nela então por isso eles compraram o sistema de produção Logic e incentivaram ela a começar a fazer isso sozinha e foi o que ela fez ela começou a cantar aprendeu a produzir a compor as próprias letras só que ela deixou isso de canto assim, ela foi fazendo enquanto ela seguia a carreira de atriz nessa época ela acabou participando de algumas séries da Nickelodeon que foram Victorious em que ela conheceu a Ariana Grande que é uma pessoa muito importante na carreira dela que eu vou contar futuramente e também da série True Jackson VP que era da Kiki Palmer na Nickelodeon naquela época ela sente que essa época em que ela era uma atriz mirim foi muito importante pra ela porque ela aprendeu a entender as emoções de um personagem e realmente interpretar eles isso foi muito importante pra ela como compositora depois porque ela usa isso de entender a vida de um artista e as emoções dele pra conseguir colocar dentro da letra I'm always tailoring this song specifically for this artist and so it's all just really tailoring that according to them a Tyler tava muito bem escrevendo as músicas dela sozinha e oferecendo pra quem quisesse cantar ela tinha um pouco de preconceito com contratos com gravadora porque ela já tinha sido negada pela indústria então pra ela tava tudo bem até que chegou um cara chamado John Plack que era um nome bem importante da Warner Music e desafiou ela desafiou ela a ser uma melhor compositora aprender mais coisa trabalhar com gente grande e realmente se tornar um grande nome da indústria ela gostou desse desafio abraçou ele e resolveu aceitar e então com 18 e 19 anos ela já tinha um contrato de compositora com a Warner ela ficou lá na gravadora escreveu algumas músicas até que ela lançou a música Boss pro Fifth Harmony e aí o nome dela começou a circular por Hollywood ali por LA todo mundo queria trabalhar com ela depois disso e ela começou a trabalhar com nomes inclusive que ela queria e aí galera a lista foi grande Ariana Grande Mariah Carey Fifth Harmony JLo Jojo Jojo Alicia Keys Demi Lovato BTS e gente Demi Lovato ela escreveu a música Cry Baby pro Tell Me You Love Me que é um dos maiores álbuns da Demi e se você não conhece essa música ouça porque é uma das melhores músicas da Demi Lovato em que ela bota mais emoção então já deu pra vocês perceberem que eu sou Lovatic né acho que já tava claro e vale citar dois hits muito importantes na carreira dela que foi Love Lies de Khalid com Normani e também High Hopes pro Panic at the Disco que foram músicas que realmente tornaram o nome dela maior ainda do que já era e como eu falei pra vocês a Taylor gosta de se aprofundar na vida daquele artista pra contar as emoções dele através da letra e pra ela isso é o mais importante algo que ela aprendeu quando ela ainda era atriz quando ela tinha que interpretar um papel e ela transpôs isso pra carreira dela de compositora ela gosta demais desse processo tanto que ela chama de Taylor Made que é um acrônimo aí pra Taylor Made só que pra Taylor o mais importante pra ela é que o artista consiga se abrir que realmente seja uma sessão de terapia divertida não importa se é o maior artista que tem todos os hits da carreira ou então se é o artista que tem a melhor voz o que importa é a diversão e eles conseguirem ter essa conexão emocional e foi isso que ela fez com a Ariana Grande em 2018 como todo mundo sabe a Ariana Grande acabou rompendo o noivado dela com o Pete Davidson e também o Mac Miller que era o ex-namorado e grande amigo dela tinha acabado de falecer e a Ariana tava na época do Sweetener tava fazendo muito sucesso só que ela não tava se sentindo bem ela precisava escrever um novo álbum urgentemente e pra isso ela chamou Victoria Monet Tommy Brown e Taylor Parks a Taylor e a Ariana já tinham se conhecido no backstage de Victorious e também a Taylor já tinha escrito a música My Everything que é a faixa título do álbum da Ariana Grande do segundo álbum dela é então elas passaram uma semana juntas escrevendo várias músicas pra o que viria a ser o Thank You Next elas ficaram muito amigas e muito mais próximas elas já eram na verdade só que esse quarteto de pessoas conseguiu produzir um álbum que realmente foi muito importante pra cultura pop a lista de músicas que a Taylor escreveu com a Ariana foi Thank You Next Seven Rings Needy NASA Ghosting e Make Up e assim só pra citar uma coisa muito importante foi a própria Taylor que incentivou a Ariana a dar nome aos bois isso é nome aos ex em que ela tava falando em Thank You Next porque ela sentiu que a Ariana tinha muito carinho e muito respeito e a música é realmente uma coisa muito respeitosa ela fala sobre o que ela aprendeu sobre o que foi importante pra ela na vida amorosa então a Taylor que incentivou ela a colocar o nome dos caras que a Ariana tinha namorado ah tem um detalhe que eu esqueci de falar a Victoria Monet e a Taylor realmente participaram muito do processo do Thank You Next então inclusive nos clipes em várias performances da era a Ariana chamou elas pra participar então rolou isso então o nome da Taylor ficou em voga ali em Hollywood em Los Angeles todo mundo quer trabalhar com ela porque foi Thank You Next indicado a álbum do ano no Grammy Dirty Computer indicado a álbum do ano no Grammy que é o álbum da Janelle Monet então ela tava ali sendo procurada todo mundo queria trabalhar com ela inclusive amiga pessoal de Cristina Aguilera e de vários nomes da indústria porque todo mundo sabe que ela tem um processo muito legal que é esse processo Taylor Made que ela falou e ela é tão foda tão foda que a Atlantic Records resolveu criar um selo pra ela então hoje em dia ela tá super bem tem a gravadora dela ali lança quem ela quiser compõe pra quem ela quiser ela tá muito bem escolhe a dedo com quem ela vai trabalhar e aí ela começou a lançar as próprias músicas dela a primeira música que você vai encontrar da Tayla nas plataformas de streaming é o single I Love You que foi lançado em 2016 mas aqui eu vou focar nas coisas que ela lançou depois de 2018 que foi a mixtape Tayla Made e depois o primeiro álbum dela chamado We Need To Talk Aqui é importante falar que se a Tayla se preocupa em entender as emoções de com quem ela tá trabalhando quando ela tá escrevendo pra um álbum de alguém pro processo dela o negócio é mais intenso ainda ela se preocupa muito com quem que ela vai chamar como que ela vai se abrir mas ela também não gosta de demorar muito ela quer escrever na hora e já lançar tipo ela não gosta de demorar muito tempo na produção de um álbum porque ela sente que senão ela fica nervosa ela não gosta ela sente muita pressão nisso então ela gosta de escrever e logo lançar e o primeiro álbum We Need To Talk fala sobre um coração partido sobre alguém que acabou não se dando muito bem num relacionamento saiu machucado então é um álbum bem legal por causa disso tem essas letras bem pessoais ao mesmo tempo que ele é animado ele é pra cima quase não tem assim uma balada ou coisas do tipo é realmente um pop mesmo um pop farofa muito bom mas ao mesmo tempo conceito é tão conceito que ela trouxe como parceria o Costas Clay que é um cara que a gente já falou aqui no canal também que é muito muito bom ouça um Costas Clay veja um vídeo que eu contei toda a história sobre ele a única coisa desse álbum é que eu achei que as faixas são muito curtas eu acho que tem 15 faixas mas o álbum tem mais ou menos meia hora então tem muitos interlúdios ali faixas que duram só dois minutos poderia estender um pouquinho mais pra ela conseguir passar mais do que ela tava pensando é só isso que eu acho mas é um álbum muito legal e muito bom de ouvir e genuinamente pop eu destaco as faixas I want you e me versus us que realmente são muito divertidas e tem uma letra bem legal nesse momento que a gente tá em 2020 Tyler Parks vai lançar o segundo álbum da carreira dela chamado Copping Mechanisms ela já lançou o single Dance Alone que já tem videoclip e também é muito bonito inclusive todos os videoclipes da Tyler são bem produzidos ela tem uma estética muito colorida desde o primeiro álbum é tudo muita cor muita peruca muita fantasia muita coisa bonita de ver visualmente quero destacar aqui também que ela já abriu turnê pra Liso e também pro Anderson Park uma coisa muito legal que ela fala é que ela teve que aprender sobre a indústria muito cedo porque ela atuou em vários setores da indústria e como ela sempre foi muito independente ela gostava de saber de tudo ela foi atrás da produção ela foi atrás pra saber de contratos sobre direitos autorais sobre tudo tudo ela tem então ela tem empresa ela se autogerencia e ela se espelha em artistas que realmente fazem isso um exemplo disso é a Dolly Parton e também a Missy Elliot então ela tem essas duas pessoas como grandes inspirações não só como compositoras mas também de pessoas que cuidam de todo o processo que são realmente assim boss que nem ela escreveu pra Fifth Harmony boss ela é isso ela é chefona ela sabe o que ela tá fazendo ninguém cuida da carreira dela só ela e outra coisa há muito tempo ela se questionou se ela realmente queria performar porque ela sabia de tanto da indústria tipo ela conhecia tanto que ela poderia atuar em qualquer lugar mas ela viu que mesmo sabendo de toda a sujeira que tinha por trás ela ainda gostava de performar então ela percebeu que realmente isso era importante na vida dela e ela sabe hoje ela tá muito tranquila quanto a isso que ela gosta de fazer todas as coisas que ela faz então essa é a história da Taylor Parks essa mulher tão importante e tão empoderada e tão foda na indústria espero que você tenha gostado se você tem alguma indicação pra falar de quem é essa POC é só comentar aqui que ou eu faço um vídeo ou eu falo lá no podcast beijo pra vocês